Teleton Juliette participa pela primeira vez o que esperar campeã do BBB 21 será uma das atrações da 25ª edição do programa Juliette é uma das novidades da 25ª edição do Teleton exibido no SBT desde sexta-feira e neste sábado a estreia da campeã do BBB 21 está empolgando os cactos como são conhecidos os fãs dela que ansiosos já se mobilizaram para doar para a campanha que arrecada doações para o AACD com realização de rifas e pics que serão transferidos para o projeto mas o que esperar dessa participação Juliette deve cantar alguns dos seus sucessos por volta das 22 horas e também tem a chance participar no palco pedindo doações estou muito feliz vou lá cantar conversar ver aquele projeto lindo pessoalmente que eu assisti a minha vida toda com a minha família manhã só fala nisso já disse a todo mundo que vou para o Teleton se fosse segredo eu já tinha me enferrado porque manhã vai para o pilates e ela conta vou estar nesse projeto lindo a gente se emociona tanto que a gente assiste com as nossas famílias e ajuda contou ela no instagram se inscreva no canal ative o sininho das notificações e deixe o seu like um grande abraço e fiquem com deus e aí e aí e aí e aí